Eu não quero saber sua religião, seu credo ou grau de instrução Se é rico ou pobre, se é homem ou mulher, ou se não sabe o que quer Eu não quero saber sua religião, seu credo ou grau de instrução Se é rico ou pobre, se é homem ou mulher, ou se não sabe o que quer Deus não faz acepção de pessoas Mando Jesus morrer naquela cruz E todo aquele que nele crer será salvou Mas quem não crer já está condenado Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Eu não quero saber sua religião, seu credo ou grau de instrução Se é rico ou pobre, se é homem ou mulher, ou se não sabe o que quer Eu não quero saber sua religião, seu credo ou grau de instrução Se é rico ou pobre, se é homem ou mulher, ou se não sabe o que quer Deus não faz acepção de pessoas Mando Jesus morrer naquela cruz E todo aquele que nele crer será salvou Mas quem não crer já está condenado Louvado seja o nome do Senhor 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 Louvado seja o nome do Senhor